Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. E no vídeo de hoje você aprende a... Como limpar uma tela de notebook, ou de monitor, ou de celular, que você vai usar para limpar a tela. O fim do produto é esse, limpa a tela. Aprenda os mitos, aprenda como funciona e como fazer. Vamos para o vídeo. Muito bem, e para o vídeo de hoje você vai precisar de um limpador de telas. Eu comprei esse aqui da Clean, limpa a tela. Ele vem em um borrifador com uma flanelinha própria para limpar a tela. Vamos abrir ele aqui. Uma flanelinha de tecido especial, não arranha a tela, isso é importante. Qualquer pano que você vai poder passar na tela. E o borrifador. O cheiro dele não é tão agradável, mas a limpeza fica excelente. E outra, depois que ele faz a limpeza, o cheiro some. Esse pincelzinho aqui para limpar as bordas, já já vou mostrar como é que funciona. E a técnica para limpar a tela é o seguinte. Quando você vai passar o produto, você não vai poder passar o produto assim, com a tela em pé. Por exemplo, estou aqui e vou borrifar aqui. O porquê disso? Quando eu borrifar... Aqui, olha. Esse produto eu não vou poder passar ele diretamente na tela com a tela em pé assim. Eu vou ter que deitar o notebook para poder fazer. Porque se eu pegar e borrifar aqui, vai bater na tela e vai escorrer. No que escorrer, vai entrar aqui. Aí o que a gente faz? Primeiro vamos usar o pincelzinho, para tirar essa borda da sujeira aqui da lateral do monitor. Depois de ter feito isso, a gente vai deitar o monitor. O monitor vai ficar deitado aqui. Fica deitado para você. E aí sim a gente vai passar o produto. Tira aqui a tampa, espirro. Nota que se eu espirrar, mesmo que fique muito concentrado no local só, não corre o risco dele escorrer, porque ele não tem inclinação. A tela está deitada. E eu posso limpar o monitor perfeitamente. Ele dá como se fosse uma olhada a tela, mas o produto é absorvido pela tela. É um produto específico para limpar a tela. Se você passar um detergente, qualquer outro tipo de produto, pode ter algum reagente danificar a tela, entendeu? Então os modos mais seguros de você fazer isso, é você tomar cuidado com a questão de escorrer esse produto para debaixo da tela aqui. No caso, se você espirrar e deixar ele escorrer, e não passar qualquer tipo de produto. Notem, passei, ele vai esfriando. Sumiu, viu? Está limpo o monitor. Já passa isso aqui na lateral aqui, se ele estiver sujo, porque tem algumas coisas que não saem. Só na flanela, né? Você passa esse pincelzinho e pronto. Esses são os dois cuidados que eu tenho que tomar. Comprar o produto próprio para limpeza de tela. Eu comprei no caso esse aqui, limpa a tela. Flanela própria para limpar a tela. E a vassourinha que vem no kit própria para limpar a tela. Evita de passar detergente, que boa, sabão. Tem gente que passa um monte de coisa no monitor e o monitor estraga. Ele danifica muito fácil com isso. Beleza? A gente se vê na próxima. Valeu! E aí? Aprendeu como limpar a tela? Então, usando o produto de qualidade, fazendo da maneira certa, você vai ter uma tela limpa e duradoura por muito tempo, sem dar problema. A gente se vê no próximo vídeo. Vai ficar as sugestões de mais dois vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e dar aquele like. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!